Olá a todos! Decidi gravar esse vídeo para ajudar nossos alunos a fazer leitura correta de resistores. Aqueles que já estão estudando, mas sentem dificuldade em ler aqui as faixas dourado e prata, esse vídeo vai ajudar, vai servir. É um vídeo de reforço, é uma aula de reforço para fixar mais o conteúdo, aquilo que já foi explicado. Eu espero que esse vídeo venha te ajudar. Vamos lá! Eu coloquei aqui como exemplo esse resistor aqui da foto, que tem uma cor amarelo, violeta, dourado e dourado. A grande pergunta é por onde começar. Nunca vamos começar por dourado. Nunca! Nunca vamos começar por dourado nem por prata. Sempre vai ser as outras cores. Dourado e prata vai ficar no final, porque a cor dourada e a cor prata não correspondem a nenhum algarismo. Aqui a cor amarela, por exemplo, corresponde a um algarismo, que é o número 4. A cor violeta corresponde ao número 7. Então, nós temos aqui amarelo e violeta, que é o número 4 e o número 7. Eu te pergunto, essas duas cores, que número está representando, afinal de contas? Juntando o 4 e o 7, nessa ordem, começando daqui para cá, começando do amarelo em direção ao violeta, Então, nós temos o número 47. Depois, entra a faixa multiplicadora, já que nós temos aqui 4 faixas nesse resistor. 4 faixas para fazer o nosso cálculo. 47 vezes o número que é representado aqui pela cor dourada. E a cor dourada lá na tabela representa 0,1. Então, basta multiplicar 47 por 0,1. Se você é bom em matemática, você já fez isso de cabeça. Você já fez o cálculo de cabeça. Mas se você tem alguma dificuldade em calcular isso, use a calculadora do seu celular, use a calculadora do seu computador, faça esse cálculo assim. 47 vezes 0,1 é igual a 4,7 ohm ou 4,7 r. Podemos representar esse número também como 4 r7. É a mesma coisa. 4r7, 4,7 r. É o valor desse resistor. Chegamos aqui no valor da resistência desse componente. E essa última faixa dourada é a tolerância. Só restou ela. É a tolerância. Tolerância de 5%. Então, vamos olhar aqui na tabela de cores. Veja que a cor dourada não tem algarismo. Não corresponde nem algarismo. Está vazio. Está em branco. O prata da mesma forma. Está vazio. Então, nunca vai ser um algarismo. Sempre vai ser ou a faixa multiplicadora ou tolerância. Faixa multiplicadora porque é a penúltima. A faixa de tolerância é a última. Então, esse resistor aqui é um resistor de 4 r7. Coloquei como exemplo esse aqui, que para muita gente isso aqui é muito difícil, muito complicado. Mas você vai ver que não é. Não é complicado assim. Por quê? A grande dúvida é essa faixa preta aqui, que muitas vezes aparece nesses resistores de valor bem baixo e resistores de 5 watts de potência. Aí aparece essa cor preta aqui, que confunde muita gente. Mas vamos lá. Eu te pergunto. Eu tenho que começar pela cor amarela ou pela cor preta? Qual faz mais sentido para você? A cor amarela ou a cor preta? Se a gente começar pela cor amarela, nós temos aqui o amarelo correspondendo ao número 4 e o violeta o número 7. Se a gente começar aqui pelo preto, o preto iria representar o número 0 e o dourado iria representar que número? Número nenhum. O dourado não representa número nenhum, algarismo nenhum. Então, não tem como começar pela cor preta. Você concorda comigo que é impossível fazermos esse cálculo começando pela cor preta? Porque o dourado não representa número nenhum e o prata pior. Esse não representa número nenhum. Olha aqui na tabela. Primeira faixa, segunda faixa. Se dourado fosse primeira faixa, número nenhum. Se dourado fosse segunda faixa, também número nenhum. Não tem como começar pelo dourado, impossível. Não tem como. Então, vamos começar pelo certo, que é começar pelo amarelo. Amarelo é o número 4, violeta é o número 7. E multiplicamos pelo dourado, perdão, pelo prateado. Isso, prateado. Aqui é prateado. Então, amarelo, violeta e o prata. O prata é o quê? Prata é faixa multiplicadora, porque ela não é algarismo. Então, vem para a faixa multiplicadora. Eu encontrei aqui a faixa multiplicadora. Então, aqui na faixa multiplicadora, olha só. Ele é 0,01. Então, é um número menor ainda. Então, você vai pegar o número 47 e multiplica por 0,01. Você coloca mais um zero na lista. Vamos lá, olha, 47 vezes 0,01. Olha como esse número é pequeno. 0,01. Dá um igual aqui, olha. Fica 0,47. Então, esse resistor é um resistor de 0,47 Ohm, ou 0,47R, ou 0,R47. A tolerância, claro, depois da faixa multiplicadora tem que vir a tolerância. Então, a tolerância aqui é de 5%, que é o dourado. Dourado é a tolerância de 5%. Olha só. Aqui, olha. Dourado é a tolerância de 5%. Quer dizer que esse valor pode variar 5% para mais ou para menos. Não durante o funcionamento, mas o valor dele novo. Quando você compra o fabricante, ele tem que te entregar um resistor que está dentro dessa tolerância de 5%. O valor 5% a mais ou 5% a menos do que a gente acabou de calcular. Esse valor pode variar para 5% a menos ou 5% a mais. Pode ser um resistor de 0,46. Tudo bem. Resistor de 0,48. Colocando como exemplo, tá? Uma pequena variação. Pouca coisa. Agora, esse valor que veio, ele não pode mais variar. Ele não pode mais variar. Ele tem que funcionar naquele valor ali. Você pode colocar corrente. Você tem que botar ele para trabalhar, ele esquentar mesmo. Ele tem que ficar naquele valor, naquela resistência ali. Logo porque esse resistor aqui tem uma faixa preta. Ele tem uma faixa preta que representa aqui o coeficiente de temperatura, que ele suporta a alta temperatura sem deixar de ser linear, sem deixar de ser fiel. Em palavras bem simples para você entender. Sem deixar de ser fiel. A sua resistência é a sua resistência mesmo. Você pode botar ele para trabalhar aqui, para ele esquentar. Ele tem que ficar no mesmo valor aí de aproximadamente 0,47R. Ele tem que se comportar dentro da lei de Ohm. Ele tem que se comportar dentro do valor de Ohm, porque ele é uma carga resistiva e é uma carga Ohmica. Se ele não obedecesse à lei de Ohm, ele não serviria para muitos circuitos. Não serviria. Se ao esquentar, ele alterasse a sua resistência. Ele não seria fiel. Não serviria para muitos circuitos. Iria dar problema em muitos circuitos. Então, ele, mesmo quente, ele tem que dar o mesmo valor de 0,47. Tá bom? Entendido? Então, não se preocupe com essa cor preta. Ignore ela. No cálculo, não vai servir para você calcular. Na hora de calcular, são essas outras cores aqui mesmo. Se você ver prata ou dourado junto com a cor preta, não tem como começar o cálculo por aqui. Então, ignore a cor preta. Comece mesmo pelas outras cores que representam algarismos conforme a nossa tabela de cores. Então, essa aula te ajudou, mas não vai embora agora. Eu tenho um recado muito importante para você. Não sai desse vídeo. Hoje, enquanto esse vídeo está sendo publicado hoje, o curso de eletrônica básica está em promoção. Black Friday. Se você comprar depois da Black Friday, aí vai ser no valor normal. Você vai comprar o curso de eletrônica básica no valor normal. Comprando hoje, comprando agora, no dia da publicação desse vídeo, vai estar com valor promocional. É 30% de desconto. Hoje, hoje, no dia da publicação desse vídeo. Se você está assistindo depois, aí a promoção, com certeza, já acabou. Mas, mesmo assim, vale a pena se matricular no curso de eletrônica básica. Vale a pena. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Faça sua inscrição no curso de eletrônica e não perca essa oportunidade de estudar eletrônica, pagando muito pouco, muito barato. Você paga apenas uma vez e acessa todo o conteúdo. Acessa todos os vídeos. Tem acesso às apostilas. Tem acesso à área de membros para fazer perguntas. E tem acesso também ao certificado. Vamos ficando por aqui. E eu te vejo na próxima aula. E aí Obrigado.